meu Deus pedindo que vocês que por favor não 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 pule os meus vídeos tá meus vídeos são um cintinho mesmo quero levar para vocês simples vocês tem uma ideia eu não faço edição dos meus vídeos do jeito que eu gravo eu jogo lá eu quero que seja o mais natural possível filma aqui os frutos que o pessoal tá vendo ó lá que benção que maravilha é motivo da gente agradecer a Deus a todo tempo só deixando bem claro que esse pé da mão não é meu tá tô pegando uma carona aqui que eu passei aqui na estrada achei ele e tô gravando e mostrando para vocês e agradecendo a Deus isso aqui eu me sinto como se fosse meu tá obrigado pelo dono que tá gravando mas não estamos roubando não só estamos só gravando para mostrar para vocês a força da natureza como que esse Deus nosso é maravilhoso tá sempre presenteando a gente tipo um dia eu vim aqui tava cheio de mamão aqui maduro um monte de passarinho comendo e eu fiquei muito contente por exemplo a gente ninguém tá comendo mas a natureza tá consumindo né os passarinhos estão comendo então já é alguma coisa sempre agradecendo gente sempre a Deus e peço que vocês não por os meus vídeos que vocês me ajuda aí a alcançar os meus objetivos porque Deus com certeza vai dar para vocês vai dar para vocês a vitória a cada um de vocês eu sou grato a Deus a minha família esse filho maravilhoso que eu tenho que tá sempre obrigado aqui também me ajudando pode ter certeza filho que o dia que você precisar de mim eu também quero tá ponta te ajudar tá bom quero agradeço todo dia a Deus por Deus terminado um filho tão maravilhoso que de mim é como você te amo filho ó e aí O que é isso?